Transcrição e Legendas por Quintena Cloud E aí, gente. E aí Eu duvido um aqui que achou que era o Alfa Romeo, só um, vai. Eu duvido um aqui que achou que era o Alfa Romeo. Eu duvido um aqui que achou que era o Alfa Romeo. Era mais de body, né, meu? Mas eu não sei se é de fábrica, mas... É Liberty Valts. Mano... O Evo da MDR e o Golf... É um Evo? Não, é Evo. Evo, Evo. Evo, Evo. E o Golf do Speed, que tá a Stage 4, o caralho lá. Rondeiro, caralho. Rondeiro, caralho. Rondeiro, caralho. Nossa, mano, que maluco, doido, velho, sai louco, não sei quem é pior, um acelerando e um motoqueiro cruzando a avenida e foda, aí depois que vira a carne moída, não sabe o que está ligado. Para quem não sabe, rapaziada, esse cara que passou no GTR, esse é o GTR mais rápido do Brasil, ele está preparado para até 2.100 cavalos, está andando com menos, você viu como a turbina é grande, ele demora para começar a empurrar, mas quando empurra, esquece, demora para começar a empurrar, mas quando empurra, esquece. Ele está montando o Supra A91, barra A90, mais rápido do Brasil, ele vai colocar até farol de carbono, está aparecendo aí para vocês, como ficou, porque já saiu, e também ele tem um Supra A90, além de ter um carro de drift, mano, o cara, dinheiro, eu sempre falo, rapaziada, dinheiro todo mundo pode ter, só trabalhar e fazer as coisas direito, agora bom gosto que ele tem, meu Deus do céu, se você gosta desse tipo de carro, acompanha ele no Instagram aqui, está aparecendo o Instagram dele. Então, vamos lá. Sempre tem. A boca piada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha ali, hein? Olha ali, hein? Olha ali, é porquê. Olha ali, sai daí, cara. Sai daí, cara. O que é isso, cara? Olha ali, cara. Olha ali, cara. Olha ali, cara. Acho que ele tá com 12x sem juros. Tá com 15% de desconto. Se colocar meu cupom ganha mais 5% de desconto. Vai ficar com um precinho ótimo, mano. Só aí aqui, ó. Tá parecendo o site, fechou? O cacique, né? Opa! Você tem um mau gosto da pega. Quase não tem Porsche, né? Aqui na Euro. Você viu o boné do cara quase indo embora? É bem belíssimo. Ô, Muntinho, tá indo embora. Ô, Muntinho, tá indo embora. Se você riu, você não vai pro céu. Tremeu na base. Tremeu na base. Vai, leva pra casa. Olha aí! Essa aí é da Fornão. É? É da Fornão. É, é um carro da Fornão. E aí 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 esses malucos vai fazer a carinha feia pra você esses Fusca TS de novo é muito bonito né velho isso é louco essa é aquela G63 francesa é baixo custo é foda beleza é o primeiro Marte com um ronco de R8 né coloca o R8 na frente só pra galera saibar o que meu Deus é o primeiro Marte com um ronco de R8 é o primeiro Marte com um ronco de R8 e aí e aí e aí e aí o melhor do carro é a velhinha no atrás mas a boca é feita e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 Ele não vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai.